Vamos para Paranaíba? É, rapaz! Lá em Paranaíba o bicho também está pegando? Ô, Jean Martins, conta pra gente. Olá, boa tarde a todos. De acordo com a ocorrência, o homem de 25 anos compareceu à delegacia informando que foi vítima de estelionato, sendo que, ao conferir seus tratos, constatou que foram realizadas três transferências via PIX e chaves aleatórias em sua conta no banco digital, nos valores de R$ 3.989, R$ 3.785 e R$ 875, totalizando R$ 8.649 de prejuízo. Acrescenta à vítima que entrou em contato com seu banco, o qual teria entrado em contato com o banco recebedor, e relataram que não havia indícios de fraude e rejeitaram a devolução dos valores. A vítima disse ainda que não realizou qualquer transferência e desconhece a movimentação. Ainda trazendo informações, olha, aproximadamente 1.800 metros de cabos de energia são furtados de propriedade rural. O fato, provavelmente, aconteceu no final de semana e foi registrado na primeira delegacia por volta das 10 horas de ontem, quando compareceu na unidade policial o homem de 29 anos, informando que é gerente executivo de uma fazenda localizada na região conhecida como Ponte do Guilhermão, sendo informado pela sua equipe por volta das 7 horas de ontem, que se encontrava no local para a realização da ligação dos pivôs de irrigação e de que haviam sido furtados todos a afiação e o sistema de monitoramento da propriedade, com aproximadamente 1.800 metros de cabos de fios de 95 e 150 milímetros, inclusive os que estavam debaixo d'água, duas câmeras de monitoramento eletrônico e um DVR do sistema de som e alarme. Disse ainda que para levar todo o material, os autores teriam se utilizado de um barco, uma vez que na beira do rio existia rastros e pegadas de pessoas e de embarcação e que possivelmente teria sido necessário uma embarcação tamanho médio, por se tratar de um material de cerca de 1.700 quilos, acrescentando que o material levado foi visto pela última vez na sexta-feira, dia 9, por volta das 17 horas. Por isso, acredita-se que o crime aconteceu no final de semana. A perícia criminal compareceu ao local.